Boa, boa, boa rapazes, sejam bem-vindos aí então, mano, para o nosso quarto episódio, acho que é, né, mano, que ele chega. Embora está aí, mano, adentrando a casa, né, a casa daquela véia maluca lá. Embora está fazendo uma análise aí, mano. Parece um diagrama de uma espécie de lança-chamas. É, esse aqui não é um manual, mas... ...mais... ...fateado, né, né. Esse aqui vai atacar mais, né, mano, agora não vai atacar aqui, ó. Uh, 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 uh Bom, rapaziada, vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima Pega mano, não pega não, já vai deixando seu likezão e se inscrevendo aí pro fortalecer certo, é nossa Tive sólido, eu peguei, não peguei, não peguei Puta porra, aranha mano, nossa aranha, o que é isso? A gente coloca o lugar certo em mano, a gente vai dar umzinho desde lá né Temer não dava Temer não dava Nossa, moleque seguinte desse lado Vem A briseada, então bora seguindo aqui mano, nosso games Queimador Certo mano, eu não lembro onde que eu tinha parado velho Como vocês podem ver mano, aconteceu um breves cortes aí mano Eu estava gravando outro dia E eu não consegui continuar velho Então eu tive que, sai daí o desgrama Eu tive que fazer um corte velho Eu ia voltar agora mano, mas eu estou completamente perdido agora mano Eu não sei o que que pega mano Putz Vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou passar pra cá né pô Pô mano, eu estou só o pó da gaita também mano Ai seus desgraçados Eu tinha que conseguir dar uma ludibriada neles mano Ave Maria velho Mais aqui, volta Putz velho Putz velho Então vem, então vem Então vem Então vem Então vem Pegar aqui esse maps E eu estou agora aqui gravando mano, mas eu estou muito perdido velho Eu não sei o que eu tenho que fazer Tira da mãe Nem desgramado Nem desgramado Nem desgramado Que coisa não Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui Ah, aqui eu tenho que fazer a sombra né pô Será que eu consigo fazer a sombra? É, com certeza não né, com certeza não Putz Tem que achar algum bagulho pra fazer a sombra aqui mano Na verdade eu tenho Deixa eu ver aqui Alça do queimador mano Agora deu boa hein, nós já tinha pegado no game passado O O O O bico né pô Então vamos dar um combinar aqui E fizemos um queimador Esse fluido aqui Esse combustível sólido Algo sólido e inflamável que queima furiosamente Quando incendiado, não pode ser usado como está Tá, então temos que combinar Conseguimos combinar com o fluido e fizemos mais uma paradinha aqui Eu vou usar mano, uma dessa erva Pra mim ficar a sua visão Pra mim ficar Pra mim ficar aqui né Zangão Deixa eu fazer uma análise Agora temos um queimador mano E dá pra salvar aqui, bora salvar então mano Aqui nesses novos dados Né, eu tô todo perdido mano Opa Que bom mano, olha que conquista véi Puts, pegamos o bagulho na mochila mano Nossa, isso é muito bom véi Isso é muito bom cara Pô, isso é muito bom véi E agora mano Tá bom, ok Bora seguindo aqui véi Bora só seguindo aqui mano Agora nós Provavelmente mano Agora nós temos que queimar Então aqueles bichos lá né E aí nós podemos passar naquelas portas Que a gente não conseguia porque eles não deixavam né mano Provavelmente é isso, não tem outra explicação Pra esse queimador né mano Isso daqui ó Conseguimos queimar todo mundo Uma caixinha dessa Ervas Cadê? Você eu vou pegar na faca hein Você eu vou pegar na faca hein Carai, mas tem Sharingan também mano Tem Sharingan Tem Sharingan Eita porra Eita porra Eita friga Nossa mano Já acabei com a minha munição aqui Opa Pegamos mais Ai Toma Nossa mano Isso daqui tá muito estranho Vou chorar com isso daqui velho Não subalasta lá em cima Bom, agora a gente pode seguir né mano Aqui não tem como passar Bom, talvez seja algum outro lugar que a gente tem que ir então Pra cá talvez aqui a gente não conseguia passar antes né Tem que ver o táxi aqui então Tem que ver o táxi aqui então Tem que ver o táxi aqui Caramba velho Meu Deus Meu Deus Tem que usar uma erva já mano Caramba Caramba esses bichinhos é muito chato hein mano Estou a rapidez Vou tentar isso aqui também E ó, chamando uma passagem Provavelmente aqui é o lugar certo né mano E essa porta Eita porra Meu Deus Agora sim mano Agora eu tô só Agora eu preciso de mais combustível né Pegamos o fluido Nossa eu preciso muito de combustível né Eu preciso muito de combustível mano Ah mas aqui, nossa aqui eu já tinha vindo antes já né pô Aqui foi da onde eu vim Vou usar mais uma erva mano Eu sei que eu não deveria Não, eu vou fazer mano Eita usei sem querer Putz eu ia combinar Agora não vou me combinar nada não também Como eu faço pra agachar A não ser Caralho Eu tô com amnésia Enorme Quanto que eu tenho mano De munição Tenho só 17 Mais moedas Mais moedas Mais moedas antiga mano Caramba Para que que serve essa moedas mano E eu ainda estou aí pensativo mano É isso Eita Ethan Estatueta de pedra Depois eu dou uma atençãozinha pra você Deixa eu examinar essa sala aqui primeiro É acho que é isso Diga filha Eu quero algumas respostas Eu sei Eu sei, você está certo E eu sempre queria te contar Mas eu só... Eu só... Eu só... Eu só posso lembrar um pouco E o resto é só... Ah! É isso? Tudo bem? Você pode se eu... Morro, mamãe, por um pouco? Não se você está ali Faça algo Ethan, ajuda! Caramba Legal Legal Mano Agora com aquela... Agora com essa estatueta que a gente pegou A gente consegue seguir, mano Seguir, não sei Talvez se... O que que tem aqui? Pua! Combustível sólido, mano Que não pode ser usado como está Será que eu consigo fazer um... Um cabulosão? Isso aqui com certeza não vai no negócio aqui, hein mano Incendiários, projeto incendiário Putz, mano O que que eu fui fazer, velho? Pra que que serve isso aqui? Nossa Perdi meu combustível, mano Putz Pra que que serve esses projetos incendiários, velho? Caralho, velho Estou fora Ah não, aí 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 não, mano, eu tô sem combustível Hum, mano, e agora, velho? Vamos ver se eu consigo ver O que 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 tá aí? Nossa, agora eu me ferri agora O que é isso, você desculpa, pedaço de mal F*** Agora eu tô todo ferrado Não, não, não É eu É eu É eu Sim, meu filho Caralho É então, desgramado Nossa, eu estou complet... Pai atenção, garoto Eu quero te mostrar algo Putz, eu acho que tá faltando eu... Eita porra, vou fugir, mano Tá faltando eu... Eu lutear melhor, mano Nesses lugares, velho Aqui, né, mano Provavelmente com essa tatueta que a gente consegue agora fazer o desenho aqui, né, pô Vamos ver, vamos ver Aqui Só girar Temos que girar assim 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 Caralho, mano Que difícil que é pra fazer isso aqui, hein Que difícil que é pra fazer isso aqui, hein, velho Opa Aí, será que já dá? Ha, ha, você tá muito bom, mano Não foi atenção, não, pô Bora lá, então... Seguimos, abrimos aqui uma porta Pra gente passar Como eu falei, mano Eu acho que... Ela me achou? Será, mano? Bom, não sei Mas bora seguindo aqui, né, mano Pra gente ver... O que que pega? Jesus, f*** Credo, mano Credo, mano Isso é centopeia, mano Nossa, isso morde igual cobre, velho Se você alguma coisa me morde, eu tô lascado, hein, velho Ah, atravessamos Ah, atravessamos Que da hora, mano Que que é aqui? Combustivo Boa Agora eu não vou fazer a mesma porrada que eu fiz antes, mano Já vamos carregar Erva Uma ervinha Pra não ficar filé Nossa, é difícil achar combustível aqui, né, mano Ali provavelmente é o lugar certo, né, mano Que ela falou não suba lá antes Então deve ser essa porta ali, né, mano Pra não subir Vamos ver o que tem aqui embaixo, pô Depois a gente vai pra lá, mano Aqui embaixo Aqui embaixo não tem nada, mano Meu Deus, velho Manivela Então Com essa manivela a gente consegue ir lá naquela Naquela ponte lá, né, mano Que a gente tava antes lá Da casinha lá, tá ligado? Calma Se levantar aqui Passar a faca nesse bicho Ai, que braço Putz Putz Eu vou usar mais uma erva, mano Ficar só com duas Tá bom Ai, dá pra usar aqui também, velho Dá pra usar aqui também, fica... Aí dá pra passar, né, pra lá Putz Eu vou usar a primeira aqui Eu vou usar a primeira aqui Olha o que tu vai pegar aqui Ah, que da hora E eu pego de volta Não perco ela Interessante Bom, deixa eu dar uma analisada nos meus itens Não tenho nada, mano De fluido, nada, velho Putz Putz Você tentou subir pro segundo andar de novo, não foi? Ele achou que não ia anotar Mesmo depois do que aconteceu com Evelyn Você continua falando sobre algum Remédia estranha É o que você tá tramando com o meu altar É melhor manter seus dedos grudantos longe dele Ninguém toca no meu altar sagrado Acho que seu pai e eu somos idiotas Sua criança mimada e patética Queria que você nunca tivesse nascido Patética E mesmo assim Sempre nos desprezando e tentando nos deixar nessa casa Depois de tudo que fizemos por você Patética, patética, patética Você se quer tocar no meu altar Vou cortar seu peito e você fica assado Bom Eu acho que essa daqui é a filha da velha Parece ser a única pessoa sensata desse lugar Não se encaixa nessa fechadura No momento nós temos que achar essa chave então Que deve estar lá naquele lugar lá Do 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 Putz, do Aqui fora eu nem explorei Ele deve estar lá naquele lugar lá Vai tomar no cu, um bichinho desse Lá das pontes Certeza que tá pra lá É meio cega, né? Só isso Puta que parada Eita, pega, pega o negócio Caralho Vai Nossa, velho É só o pó, mano Tem que combinar com esse fluido Fazer uma paradinha aqui Que nem me curou totalmente, mano Nossa, esses bichinhos é muito chato, velho Sem condição nenhuma, mano Pólvora Beleza Agora, psicoestimulantes Tomara que tenha um negócio de combustível Gasula Interessante também Bom, não conseguimos passar pra cá agora É Mas conseguimos Usar essa gasula, mano Em algum outro lugar Puxa, que pariu, velho Que é naquela caixinha lá, mano Que eu não lembro onde que era antes Que tava trancada Mas é lá Tem que achar ela aqui agora Aqui é a saída, né? Bom, da hora Eu acho que é pra cá Cadê? Eu acho que era aqui sim, pô Aqui eu já peguei Não, não era aqui, não Não era aqui, não Meu Deus, mano Que esses bichos Nossa, mas ela é muito cega, velho Olha isso Ah, meu Deus Que esses insetos, mano Meu Deus Deixa eu atravessar aqui, pô Caramba, mano Eu tinha que ir pra lá Mas eu tô sem combustível, velho Putz, eu precisava de combustível, mano Vou voltar por aqui, pô Mano, tá faltando eu Lutear melhor, velho Pô, nem tentei, mano Será que dá pra quebrar aquele negócio na Na arma, velho? Putz, mas acho que não Porque senão não faria sentido Ter o negócio do fogo, né, pô Mano, será que Tá faltando algum lugar pra mim Pra mim lutear, velho? Algum lugar que eu acabei não luteando, velho? Ah, aqui, ah As paradinhas É, mas realmente eu não tenho nada aqui, velho Putz, eu vou guardar, mano Eu vou guardar esses psicoestimulantes Eu vou guardar esses projetos incendiários Que eu não sei pra que que serve Eu vou guardar essa moeda antiga Ok Então bora lá, seguindo de volta Caralho, velho O que eu tenho que fazer aqui, mano? Não faço ideia, mano Meu Deus Eu não vejo esses bichos, mano Nossa, eu precisava muito de um De um ICL Acho que eu posso ficar até aqui atirando, né, mano? Que ele não vai cair É, acho que eu tô meio que lascado, velho Putz, não sei o que fazer, não, velho Eu precisava de negócio sólido, velho Mano, não tem um negócio sólido, não, mano Combustido, né, pô Aqui eu acho que deve ter Algum lugar aqui Eu nem tentei abrir, mano Não, obviamente não ia dar pra abrir, né, pô Óbvio que não ia dar Mas, pô Tentar ir lá, mano Aquele lugar que eu tentei ir antes E a velha tava trancando Que era por aqui, né, pô Acho que se a gente abrir aquela caixa lá, mano Cagazula Não consigo pegar Esses gramas, velho Como eu vou passar aqui, velho Putz, que pariu, mano Caramba, velho Eu tô aqui, ó, venha, venha Venha, venha Venha Dá um ludibriadão nela, velho É lá naquele quarto que ela tava Mas eu tenho que conseguir, mano Putz Eu tenho que achar combustível Eu tenho que achar combustível sólido Acho que tá faltando eu ir em algum lugar, velho Putz Em algum lugar que eu deva ir, eu não tô indo Ela tá ali, velho Pudeu, mano É pra lá que eu tenho que ir, pô Mas ela não sai de lá Bom, acho que Talvez eu consiga passar, velho Passei meio que na Ludibrianga Pô, mas não é pra cá não, velho Putz Putz Que pariu, velho Eu precisava só de um combustível, mano Se eu tivesse um combustível eu conseguiria quebrar tudo lá Caramba, e cadê aquela caixa lá? Agora eu não consigo mais ficar aquela caixa de abrigo com a Gazula, pô. Eu acho que é lá, né? Acho que é lá dentro. Será que dá pra quebrar com isso aqui? Vou arriscar aqui. Aí, caramba! Porra! Me salvou, hein, o Fabozio me salvou, mano. Tenho que usar mais uma erva aqui, mas eu tô só o pó da gaita agora. Caramba, velho! Tô perdendo... Tô esquecendo dos outros identitivos, hein, mano? Puta que pariu, velho! Não sei o que que eu tô fazendo, não, velho. É óbvio que ia dar pra... Chave de corvo, mano. Agora dá pra subir, então, naquele... Naquele negócio lá, naquela coisa lá, velho. Bom, vamos fazer, então, o seguinte, velho. Temos essa Gazula, temos a chave do corvo. Bom... Ah, budega! Mano, eu vou fazer o seguinte, velho. Vou fazer o seguinte, mano. O que eu vou fazer, velho. O que eu vou fazer é eu voltar pra cá... Porque aqui eu lembro que tinha uma sala de corvo também, velho. Que era essa aqui, né, se eu não me engano. Eu vou voltar, mano. Lá, porque eu acho que vai ser importante, velho. Puta que pariu, mano. Duneida, 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 mano. Não vem aqui não, sou. Caramba, velho. Essa velha aí é chata, hein, velho. Ali, ó, é. Acho que dá pra passar. Ela é meio cega. Acho que dá pra passar, não. É uma luz de briada, né, ó. Aqui. Ok. Bom. Então, agora temos dois objetivos, né, velho. É ir. Voltar lá pra... Pra casa. Abrir aquela sala do corvo. Que é aqui. Abrir. Nossa, eu tomei um susto, mano, dessa. Ela é aqui em cima. Se eu não me engano, velho. Ela é por aqui. Se eu não me engano, ela é por aqui. E eu acabo de me lembrar... Que eu não tinha... Feito esse tesouro aqui ainda, mano. Que lembra que tinha uma... Tesouro aqui da... 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 Da paradinha que eu não tinha feito, mano. E tá aqui... A porta do corvo, né, velho. Eu peguei um... Um esteroides. Por que que serve esteroides, mano? Deixa eu ver. Por que que serve esteroides? Gasua esteroides. Fortalece muitos músculos... E aumenta a vida máxima. Nossa, isso é muito bom, velho. Isso é bom. Isso é bom. Então, vamos abrir. Essa chave do escorpião... Acho que também não vai mais ser usada. Acho que dava até pra guardar, velho. O que que tem aqui? Um lança granal... Um lança granolas, velho. Caramba. Projetos incendiários. E agora sabemos pra que que serve os projetos incendiários, mano. Combustível sólido... Hum... Mano, que massa, velho. Bom, da hora. Eu vou voltar aqui... É pra cá... É pra cá... E é aqui. E eu vou organizar... A minha bag, mano. Deixa eu organizar a minha bag. Vamos guardar essa... Moeda. Vamos guardar esse... Esteroides. Vamos guardar essa chave do escorpião. Vamos guardar... Nossa, o que eu tô fazendo, mano? Deixa eu ver. Aqui é a munição da doze, né, velho. É. Bom, esses projetos incendiários... A gente já consegue... Torar eles aqui, já. Carregando... A nossa paradinha. E abrimos... Quatro espaços. Pra pegar... A nossa outra paradinha aqui. O lança-granolas, velho. Da hora, mano. Lança-granolas. Da hora, mano. Combustível sólido... E os projetos incendiários. Ok. E agora... Foi tudo boica-corda, mano. Porque agora... Ah... Eu tenho que combinar o combustível, né. É verdade, mano. Eu não consigo usar eles aqui, né, velho. Bom, eu tenho que combinar. E pelo que eu... Tinha coisado. Acho que é só eu apertar um ou dois. Que ele substitui. É isso mesmo? Como eu faço pra pegar o lança-granolas, velho? Será que eu tenho que mudar? Ah, é isso mesmo, mano. Eu tenho que mudar. Bom, interessante também. Bom, eu não vou usar ele agora. Mas acho que já podemos voltar já, velho. Da hora. Acho que agora vamos seguir, então, lá pra aquele... Pra aquele quarto lá. E o que que eu tô vindo fazer aqui, velho? Meu Deus, mano. É, que bem que aqui também dá, né. Aqui é um ótimo corta-caminho também. Ok. Agora eu vou voltar pra lá, pô. Vai pra cá, né. Ok. Ok. Aqui que era pra subir, né. Eu já vou até pegar a 12, mano, na mão. Que eu acho que aqui não vai ser muito legal. Eu não tenho nada de vida. Eu tenho... O asteroides eu... Eu guardei. Eu tenho só um kit. Vai, bora lá, pô. Mas eu... Eu tenho que ficar daqui. Sgrila, mano. Ah, 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 ah. Desgramada, velho. Então vem aqui, então. Falecendo a bala. Nossa, ela vai jogar os insetos. Pega. Toma, então. Onde você acha que você vai? Você acha que você pode caminhar aqui e ter o seu caminho com a minha família? Caramba velho! Eu quase tive o suficiente para você, jovem jovem! Pega a bolsa! Toma aí! Você não vai morrer nesta casa? E você vai gostar! Oh, eu só sei o que você exulta! Toma aí! Toma aí! Velho desgramado! Toma mais um aí, ó! Fica aí! Eu vou fugir, mano! Isso que eu vou fazer! Caramba, velho! Meu Deus, mano! Eu vou ter que usar um negócio, velho! Eu não consigo jogar com esse sangue na tela! Não consigo entrar aqui agora! Não consigo! Mais alguma surpresa, será? Mais uma surpresa! Que porra que é essa, velho! Que merda é essa, velho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, velho! Que isso, mano! Sobre o soro série! Os seguintes itens poderão sintetizar soro! Série D, nervo craniano! Série D, nervo periférico! Eu acho que é isso! Precisamos de nervo, então é isso! Pô, que coisa louca, mano! Telefone, tocando... Bem, você encontrou um soro? Bem, você encontrou um soro? Eu acabo de lidar com a sua mãe e a sua malha! Eu gostaria que você me acreditasse! Desculpa sobre isso! O que é o soro? Eu não encontrei nenhum. Mas eu descobri que precisamos fazer um. Uma cabeça de D-series e um braço. Isso não pode ser, certo? Uma cabeça? Eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar. Você tem? Eu não sei sobre o braço, mas... Você procurou toda a casa? Não, ainda não. Eu ainda preciso ver o segundo quadro aqui. Tudo bem. Veja. Me encontre no traíler se você encontrá-lo. Tá que pariu, mano. Esse bagulho é muito louco, velho. Tipo, muito... Os ouvidos uniram. Todos os dias... Mano, se vocês quiserem ler, vocês lêem. Eu vou ler aqui rapidão na minha mente, mano. Todos não conseguirem ler de criança que apareceu. É como os ouvidos. Tem alguma coisa estranha que é uma criança. Tem uma mulher que a trouxe junto. Tá vendo coisa, vendo coisa. Não pode sentir náuseas. Viveu o médico da cidade e ele tirou um raio-x. O que está acontecendo comigo? A criança me deu um presente. Coloquei o presente na sala secreta. Bem nos fundos do segundo andar. Onde ninguém vai achar. Naquele braço. Na sala secreta. Bem nos fundos do segundo andar. Aquele braço é um sinal de confiança da criança. O braço vai trazer felicidade. E qualquer coisa... No segundo andar, na sala secreta. É lá que está o braço, mano. O que nós precisamos. O que está... O segundo andar é aqui. Mas não tem sala secreta, pô. Tem sala de detenção, quarto contaminado e quarto infantil. Primeiro socorro. Ok. Vamos seguindo. Não tem muito o que fazer não, pô. Vamos seguir. Viagem. O que é isso aqui, pô? Ah, mano. Aqui a gente precisa daquele abajur que a velha estava segurando. Bom, então temos que descer, velho. Ia lá onde que ela... Só que cobriu com um bagulho preto. Onde que ela... Onde a gente tinha matado ela, velho. Eu não sei. Putz, mano. Eu estou achando que ela não vai estar lá, hein. Bom, ela está ali. Mas ela levou, burra. Esticou o braço lá na casa do caralho para pegar o abajur. Vem cá, desgramado. Você vai sentir o poder da minha doze, velho. Caralho. Isso é especial. Vem cá, ô. Vem cá, ô. Vem cá pra servir, ô. Desgrama. Só dar uma espiadinha. Só indo fora. Ah. Sair atrás aqui do... 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 Daquele portão que estava trancado, mano. Vou deixar ele aberto, pô. Na verdade, eu vou vim aqui nesse trailer, mano. Pra mim, coisar as moedas. Meus itens, pô. Certo E eu vou aproveitar e dar um save Também Ok Vamos pegar e dar um Em geral nos itens Vamos lá, mano Essa chave de corvo Isso aqui eu acho que a gente não vai mais precisar Vou guardar ela Projetos essenciais A gente vai precisar e eu vou pegar Esses outros Esteroides a gente também vai precisar Manivela eu acho que não vai mais Se preciso, vou guardar ela Meu Deus, velho Gazua, mano, essa gazua tem alguma caixa Naquela outra casa Que eu não abri, velho Mas eu não consegui achar mais ela Putz, eu não lembro onde que era E deve ter alguma coisa Importante pra estar fechada Eu tô pensando, acho que eu vou voltar Olha lá, velho E essas paradas aqui, mano Será que eu consigo A fita Será que eu... Mentira, mano Será, velho Será que eu consigo colocar aquelas moedas Aqui, velho Vamos tentar, pô Vamos tentar, pô Deixa eu catar elas aqui, mano Não tem outra explicação, mano Pra essas moedas Servir, velho Deixa eu ver Ai, caralho, mano É isso mesmo, velho Você tá doido, velho Temos aqui esteroides, exatamente, mano É o que eu imaginei que seria E aqui E aqui temos uma arma E aqui temos uma... Não sei o que que é Mas eu vou abrir isso aqui também, pô Eu tenho espaço Eu vou abrir também A arma que se lasque, né, mano A gente tem arma, pô Eu... Me viro só com uma faca Eu já me viro, já Já ganho... Esse... É que eu não sei o que que era, não, pô Relaxa os músculos e o estresse acelerando a recarga O efeito dura indefinidamente Bom Isso aqui eu vou guardar, mano Isso aqui eu vou guardar Não sei o que que é Eu vou usar Esse daqui Eu vou pegar esses esteroides Que agora eu tenho dois negócios de vida E... Agora que eu já fiz tudo isso Eu vou dar um save Certo? E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, rapaziada Certo, mano? Não tivemos muita evolução Mas... Eu peço o likezão de vocês Pra fortalecer Certo, mano? E no próximo vídeo A gente vai seguir, então, mano Pra casa lá Pra ver qual que é aquela velha Certo? E deixa nos comentários aí, mano E a nozes Valeu Falou E fui